Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, sei que é hora que você vai ver esse vídeo que é o seu amigo Denis Brasil olha esse teclado galera esse é o Cássio CTX5000, tá? eu vou logo te adiantando entre o Yamaha e o Holland o Yamaha E473 e o Holland EX50 esse aqui é melhor galera esse aqui é melhor, vou mostrar pra vocês aqui ritmos aqui que vocês não vão acreditar a Cássio tá bem mudada gente, tá bem mudada só pra vocês terem uma ideia aqui a galera que trabalha com teclado e amarra é acostumado com teclado e amarra aqui você salva aqui os ritmos aqui é o que você memoriza, né? o registro tem uns multipédia aqui galera quatro variaçãozinha aqui ele dá o quatro variação pega microfone botão de transpose aqui bem pertinho tá, o teclado muito top eu vou dar uma demonstração dos timbres que eu tenho aqui disponível à venda, tá? ritmos aqui pra vocês esse aqui é o C dos teclados é um ritmo bem bacana tá, 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 tchau, 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 t Vamos lá. Galera, é o seguinte, pressão pra cá. Você que toca piseiro. Você tá pensando que esse teclado não faz piseiro? Você me acompanha na minha rede social e você vê o som que eu tenho, né? Eu testei esses teclados e esses teclados no som, galera. Porrada de som, tá? Porrada de som incrível, incrível. Eu vou mostrar o piseiro daí pra vocês. Deixa eu ver. Deixa eu dar uma olhada aqui, deixa eu conferir se é isso mesmo. É, aqui é um. Seguir, olha só. Ele frisa, tá? Tá? Tchau. 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 Vamos abrir a cabeça aqui Toca muito forte no som, galera Basta um pouco, mas fica muito em cima Basta um pouco aí Não é pra parar não Basta um pouco Pra cá Ele toca muito bem nos PA, tá? Somzão, mas somzão mesmo, tá? Muito forte Deixa eu ver alguma outra coisa aqui Alguma outra coisa que tem aqui Igual o homens Tem um negócio bacana aqui, galera Tenho sido, né? Olha o pep moreno como tá legal Acelera aqui que o pep moreno Não pode olhar Mariana O que é 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 A CIDADE NO BRASIL Deixa eu puxar mais alguma coisa aqui galera Que eu tive que ficar longo Não sei como é que está o áudio aí Daqui a pouquinho eu vou ouvir Deixa eu ver aqui Eu vou ouvir a mão da saia Meu Jesus, espera aí galera Tá fazendo um ringo rápido Pegando aqui os dois né Já pôrzinho Já pôrzinho Ó nós Tá fazendo um ringo Tá fazendo um ringo É um rato muito rato Galera, é o seguinte Felipe Elias Lockbell Volta pra casa, eu não posso viver Então só vou lhe dar essa ilusão A besteira que eu fiz foi deixar você No sol e no Como eu fui lá voar, meu meu de amor Elias Lockbell Só pra vocês terem uma noção Como é que se fala o ritmo Vem Ouvir no hotel Volta pra casa, eu não posso viver Só pra vocês terem uma noção Galera, o ritmo tá muito forte no som Tá bacana Tô pensando até em comprar um teclado Desse pra mim Que eu gostei O cara gosta Ó Parece que tá com dificuldade nos botões Aí Deixa eu ver Deixa eu ver Seu balão é jalãozinho Galera Brega Brega né Com o teclado Com o teclado da casa Brega Tchau Brega Brega Câliço Ao vivo O áudio do celular mesmo, tá galera? Melody fazer Galera, não sei se tá dando pra ouvir aí Mas tem bastante grave Nas peças, tá? Tem grave nas peças A programação tá disponível aí, tá galera? Reginaldo Rocha Muita saudade Vai queimar Muita saudade Vai queimar Reginaldo Rocha Mago Batista Mostra mais o teclado, tá bom? Guarânia Olha, Reginaldo Rocha Eu tô passando rapidamente aqui Só pra mostrar o ritmo mesmo pra vocês Então galera, é um teclado que tem de tudo, hein? Tem de tudo Desenovar aí Muito boa qualidade Tipo banda Né? Fica muito bom Deixa eu ver o que é mais Aqui eu posso mostrar pra vocês rapidamente É galera Por enquanto é isso Fica aí com as imagens aí desse teclado, tá? Teclado top Investimento top No Mercado Livre Eu vi o preço dele tá 2 mil 2.400 reais No Mercado Livre, né? Investimento top, tá? Teclado Sucesso Gostei muito